Seu doutor, seu doutor, bravo senhor, vai ver lindrar, chegou, bravo senhor, os poderes de Deus, bravo senhor, bravo senhor, é bem traçou eu, bravo senhor, seu doutor, bravo senhor, vai ver lindrar, chegou, bravo senhor, os poderes de Deus, bravo senhor, da lua da Macaxeira, sete veintas se fechou Como a massa contrária que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Pra Belintra chegou, pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Zé Pilintra sou eu, pra o Senhor Mandou um cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Pra Belintra chegou, pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Pra Belintra sou eu, pra o Senhor Na rua da Macaxeira, sete vendas se fechou Como a massa contrária que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Pra Belintra chegou, pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Pra Belintra sou eu, pra o Senhor Um ator, um cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Seu doutor, pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Zé Pilintra sou eu, pra o Senhor Na rua da Macaxeira, sete vendas se fechou Como a massa contrária que Zé Pilintra mandou Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Pra Belintra chegou, pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Zé Pilintra sou eu, pra o Senhor Um ator, um cego dormindo, um aleijado sentado Quem mexe com Zé Pilintra, ou tá doido ou tá danado Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor Na rua da Macaxeira, sete vendas se fechou Pra o Senhor Os poderes de Deus, pra o Senhor Seu doutor, seu doutor, pra o Senhor